Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, aqui no estudo da Rádio Jovem Pan, presença hoje secretário de governo e também planejamento de Acaraí, o Celso Florencio, que fala sobre a inauguração da terceira ponte que acontece nesta próxima quinta-feira. Celso, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone de Jornal da Manhã. Muito bom dia, muito muito obrigado pelo convite, Clemente, Giovana, um bom dia pra que todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer vim falar dessa inauguração dessa obra da terceira ponte, né? Finalmente saiu a ponte, né? Tá tão esperada. Tá tão esperada a ponte, né? Tá tão esperada a terceira ponte, a gente tá falando, desde a década de noventa se fala dessa terceira ponte, o primeiro pedido da prefeitura ao governo do estado de doação da área de noventa e dois. Eu acho nessa época o Isaías, o prefeito, ainda era menino e tava ocupando um cargo de secretário na 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 pasta do ex-prefeito BSL. É. Se não me fala a memória. Isso foi depois, isso foi em noventa e nove, quando o governador Mário Covas doou a área. Então, em noventa e nove houve a doação, foi quando o Isaías era secretário do BSL, quase dez anos depois. Então, finalmente, agora a gente consegue, depois de vencer questões financeiras, vencer questões ambientais, questões de licenciamento, uma obra muito difícil na beira do Paraíba. Então, a gente consegue finalmente trazer essa obra pra Jacareí e vai ser um marco, né? A gente, desde a década de setenta, a gente teve as duas pontes, Flórida e São João, década de oitenta, a gente teve a duplicação das ligações da cidade com a Dutra, Getúlio Vargas, Lucas Nogueira de Arceis, e depois a cidade ficou sem grandes obras de infraestrutura. A cidade foi ficando aquém do seu tamanho, Jacareí foi ficando aquém do que realmente do potencial da nossa cidade. Então, agora a gente começa a entregar um novo pacote de obras pra nossa cidade, pensando na nossa cidade pro futuro, pensando em Jacareí pro futuro. Aliás, a terceira ponte ali, a terceira ponte se está inaugurada, o entorno dela ainda não, porque a Marque Aça ainda está em obra, está agora, se não me engano, no paisagismo, se não me passei lá, passou tudo de lá, com uma parte de paisagismo também, a parte de asfaltamento e também a Castelo Branco ainda, por razão até das chuvas que aconteceram, não tem condição de se fazer o asfalto, é isso, né? Isso, a terceira ponte, ela é uma das obras, das muitas que estão acontecendo e que ainda precisam acontecer. A gente precisa fazer uma ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Getúlio Vargas, né? Sem passar pela Dutra, seria uma avenida paralela à Dutra pra melhorar todo o fluxo de deslocamento dentro de Jacareí. Jacareí cresceu hoje pelo lado da região leste da cidade, o lado que tá conurbado, que são José dos Campos, que é vizinha São José dos Campos e tem muitos empregos do lado oeste, do outro lado do rio, onde cê tem Reink, Fiteza, Dow, Ambev, então a gente precisa criar um corredor pra que essas pessoas se desloquem das suas respectivas casas pro seu trabalho com conforto e economia de tempo. Economia de tempo que é economia de vida, né? A gente traz qualidade de vida pras pessoas quando ela tem um deslocamento mais curto, ela pode gastar o seu tempo junto com a sua família, junto com uma atividade de lazer, numa aperfeiçoação, aperfeiçoamento, então a gente tem aí um um ganho pro Jacareí. É quando cê fala lá da Lucas Nogueira Garcês e Getúlio Vargas, é uma distância mais ou menos, porque a Lucas Nogueira Garcês, Giovana, Sena, o vinte e nove da manhã, ela é a primeira entrada de Jacareí, lá próximo ao pedágio, quando dá pedágio da Via Dutra e a Getúlio Vargas é aqui a última saída, onde tem todos esses problemas hoje de condicionamento de veículos pela manhã, né? Exato. Então a gente tem, hoje a gente tem recurso assegurado pelo CAF da ligação da Lucas Nogueira com a Castelo Branco. Já tem recurso? Já tem recurso, a gente espera, hoje existe uma suspensão judicial pelo Ministério Público e Defensoria dessa obra de ligação da Castelo com a Lucas Nogueira. A Castelo a gente tá duplicando, você bem disse, hoje tem um pouquinho de transtorno pra população, a gente até pede desculpa pelo transtorno que a gente tem gerado na obra da Castelo, mas a gente tá esperando um período de estiagem pra já vir com asfalto, então ela tá na sua parte mais próxima da finalização. A gente tá entregando agora a ligação da Castelo Branco com a Malachi Assad, então que é uma ligação muito importante que precisava ser feita, Avenida Maricóvas e a Ponte. Pela terceira ponte ali, né? Exato, pela terceira ponte, que é a Avenida Maricóvas e a Ponte Maricóvas. Maricóvas, que foi um grande governador do estado de São Paulo e foi responsável pela doação da área de onde hoje está a Avenida da Terceira Ponte. Então já se justifica o porquê do Mário Covas. Aí a gente na sequência liga a Malachi Assad via Demar de Barros até a Davilino e a Getúlio Vargas. A gente já tá licitando o entroncamento da Davilino com a Getúlio Vargas. Hoje quem vem da Demar de Barros, da Bica do Boi e quer acessar Getúlio Vargas ou Davilino sentido São José dos Campos ou sentido rodoviária, tem que ir até a Gates e voltar. Então, pra que não precise fazer esse deslocamento, pra facilitar ainda mais a mobilidade. E a gente tá falando de mobilidade, muitas vezes as pessoas associam apenas ao carro. É uma avenida nova, uma ponte pro carro. Não, é pro pedestre, é pro ciclista, é pro ônibus que vai ter o seu itinerário reduzido. Então a gente vai trazer um maior conforto pra todo o usuário do transporte de Jacareí, seja o transporte público individual. Eu queria só fazer uma pergunta, Clemente. Secretário, o Clemente mora em Jacareí, então ele com certeza sabe. Eu não moro em Jacareí. Eu sou de Santa Branca. O Celso também, viu? A família inteira deles é da Branca, viu? Eu não sou de Jacareí, então eu queria entender um pouquinho mais. O senhor fala em um pacote de obras, né? Mas a inauguração da terceira ponte vai ajudar em que? Vai aliviar em que o trânsito na cidade de Jacareí? Então hoje o que que acontece? O trânsito que vem da região leste, que o senhor de Marcondes, Califórnia, Jardim Luís, a Vila Branca, ele precisa ir pra região oeste, muitas vezes pra trabalho, onde estão as grandes empresas da cidade. Então é esse trânsito, o que que ele faz hoje? Ele vem pro centro da cidade. Então o que que a gente quer? A gente quer tirar esse trânsito do centro da cidade, pra devolver inclusive o centro da cidade, pra quem tem uso do centro da cidade, não pra quem só simplesmente passa pelo centro da cidade. Então você tira esse fluxo de carro, você ajuda inclusive a poder revitalizar o centro, porque o centro hoje, ele tá muito, já tá muito cheio, já tem muito trânsito, já tem muito problema viar. A gente tá numa cidade mais de trezentos anos, as suas são estreitas, então a gente precisa desviar este trânsito, pra que esse trânsito não venha ao centro da cidade. Isso gera conforto pra quem faz esse percurso, mas também pra quem tá no centro, que vai ter desafogado um pouco as vias centrais. É, na verdade é um conjunto de obras que já não era sem tempo, né? Pra desafogar realmente o centro da cidade, porque Jacareí é uma cidade completamente que é difícil se dirigir e agora com essas obras a tendência realmente é melhorar isso aí, né Celso? Exato, a gente tá um pacote, esse pacote de obras, que ele é um pacote muito maior, a gente vai estar inaugurando por partes, a gente deve inaugurar esse ano ainda a finalização do Davilino, a gente vai inaugurar. Que é aquela rotatória, né? Que dá acesso a Getúlio Vargas, né? Ou não? Não, esse é o entroncamento da Demar de Barros com a Davilino. Sim. Mas a gente vai levar Davilino até o Meia Lua e na sequência. Esse ano ainda? Esse ano. E na sequência já estamos em conversa com São José, a via oeste de São José tá chegando ali. Fazer interligação. Pra interligar as duas. Então ali a gente vai ligar, inclusive ligar Jacareí com São José numa nova opção. Então a gente tá preparando a cidade pro futuro. É uma é uma primeira inauguração de muitas ainda que tem por vir e são inaugurações que vão colocar a cidade numa nova rota de investimentos. A cidade ficou muito tempo sem investimentos e a nossa população foi a que mais cresceu segundo o IBGE. Então a gente tem um crescimento populacional, um crescimento de renda na nossa cidade, mas não tinha um crescimento de infraestrutura compatível com a nossa cidade. Então a gente tem feito uma série de obras, temos atacado muito na questão da mobilidade e da drenagem urbana. Drenagem urbana que é outro problema histórico de Jacareí que tem sido bastante atacado nessa gestão. Se o assunto você fala aí do IBGE a população de Jacareí, quanto hoje? Qual é a população da cidade hoje? Você tem, é. Hoje estamos segundo a projeção do IBGE a duzentos e cinquenta mil. Duzentos e cinquenta mil. Duzentos e cinquenta mil pessoas vivendo em Jacareí. Que vive em Jacareí. Isso. Agora a população circulante é bem maior, né? Assim, a gente vive numa região metropolitana, né? Então a gente tem um fluxo de pessoas se deslocando de Jacareí pra São José, de São José pra Jacareí, de Jacareí pra Tabaté, de Tabaté pra Jacareí. Então essa região metropolitana faz inclusive que aumente os deslocamentos na cidade. A gente precisa pensar inclusive nesses deslocamentos de região metropolitana. Elé Moreno, uma pergunta, Elé? Não, na verdade eu acho que tem um outro ponto que agora nesse período a gente tá um pouco mais tranquilo que é exatamente o Santa Paula, né? A gente tem muita reclamação dos nossos ouvintes nesse trecho do Santa Paula pra quem vem de Jacareí em direção a São José dos Campos e vice-versa pra quem vai de São José em direção a Jacareí. Nesse trecho do Santa Paula tem aquele semáforo pro pedestre, foi uma alternativa muito legal, com certeza, isso aí é inquestionável, mas trouxe alguns problemas pros motoristas. Nesse momento a gente tá um pouco mais tranquilo, né? Hoje provavelmente o trânsito deve ter uma beleza hoje. Fluido bem, mas normalmente é. Trava, né? Normalmente na chegada aqui. Aliás, o prefeito sempre que eu vou, o Isaías, sempre que vem aqui tem sorte que o trânsito tá fluindo bem, né? Mas o Edinho Guedes sentiu na pele, o secretário Qual é o problema, né? Sentiu na pele o problema de Santa Paula, viu? E mas ali eu até analisando, viu? Quando eu saio aqui da rádio e por enquanto daqui a pouco vai ter em São José outra vez, né? É se tirasse um pedacinho desse canteiro lateral da calçada ali, ao invés de ser um carro sentido ali a estado do imperador, ao invés de ser um carro só, fosse com dois carros, nossa, ia melhorar muito Duplicava a capacidade, né? É aí. Uma coisa interessante, só o. Só pra concluir esse assunto, eu acho que um outro ponto que também poderia ser estudado é colocar aquele semáforo que tem na rodovia com botoneira, porque aí quando você não tiver pedestres pra atravessar, o semáforo vai ficar aberto, quando o pedestre for atravessar, ele aperta o botão e aguarda pra poder atravessar com segurança. Eu acredito. São dois semáforos, um próximo do outro. É, eu acredito que esse detalhezinho já melhoraria. Às vezes passa semáforo fechado, né, Sena? Não percebo que sena tá fechado e acaba passando, né? É, verdade. É, verdade. Então tá bom. Já viu. Celso, você também comentou também aí há pouco, no início, antes de chamar o intervalo aqui, sobre o embargo que há, o embargo judicial pelo Ministério Público também, pela Defensoria Pública, a interligação lá da Lucas Rodrigo Garcês com a Castelo Branco, é isso, né? Exato. Qual o motivo desse embargo judicial? Ele tá suspenso na ação do plano diretor, uma ação que tem uma suspensão de uma série de obras vinculadas ao CAF, então a gente tem conversado com o Ministério Público e Defensoria, tentado mostrar a importância dessa obra, né? Todo aquele deslocamento do Esperança, Nova Esperança, é, Garapés, vinte e dois de abril, ele poderia vir por essa nova avenida até Castelo Branco. Então a gente tem conversado muito com o Ministério Público pra tentar sensibilizar a intensa dessa obra e conseguir liberar essa obra. E como é que está a conversa com eles? Por enquanto ainda não tivemos, não teve, não tivemos frutos, mas esperamos. Não houve um avanço ainda. Exato, mas estamos na expectativa. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da cidade, né? Ah, com certeza, eu acho que a cidade precisa cada vez mais de investimentos, investimentos públicos acabam traindo investimentos privados. Se você gera, se a prefeitura tá investindo, se o Estado tá investindo na cidade, isso faz com que o investidor também sinta-se seguro pra investir na cidade, pra que a cidade tenha potencial de investimento. Então eu acho que é muito importante a prefeitura, o Estado investirem na cidade, pra inclusive gerar mais investimento no nosso município. Ali tem um córrego também, ali na Castelo Branco, que desce do lado da Arncon ali, que é um córrego ali, se eu não me engano, se não falo a memória, tem um córrego, esse que é o motivo do embargo, razão do meio ambiente, ou é um outro problema ainda? Não, ali um, a questão... Ali é o tanquinho, não? É o tanquinho. Ali a gente vai fazer uma obra de cinquenta e cinco milhões, que é a obra de canalização do tanquinho. Já tá sendo listado já, né? Já foi licitada, já temos uma empresa vencedora, são cinquenta e cinco milhões pra canalização do tanquinho. É uma obra que vai desafogar toda a região do Emília, Terra de Conceição, Vila Ita, que hoje sofre muito com enchente e vai passar a não sofrer mais depois dessas, dessa obra. A gente tá falando de uma canalização de nove metros por treze metros, então vai dar muita vazão pro... pra chuvas, pra chuvas não encherem a casa das pessoas nesses bairros que sofrem há muito tempo com as chuvas. Plano diretor da cidade, Celso, acho que isso também embarga muita coisa, acaba atrapalhando também o desenvolvimento, como é que tá hoje, Jacarei, o plano diretor? Tá caminhando, parece que houve também uma ação judicial, isso já foi liberado, o que você pode falar pra nosso ouvinte Jornal do Manhã? A gente tá na última fase, conferência das cidades, muito próximo do fim, do encerramento, houve uma ação de paralisação bem no finalzinho do ano, pegou o recesso do judiciário, a gente hoje está aguardando a decisão do Tribunal de Justiça pra seguir com o processo. A gente tá muito seguro de tudo que foi feito, o plano diretor teve a maior participação de todas as cidades, comparado com o capital, com cidades grandes, a gente teve uma participação popular gigantesca, brilhante da cidade de Jacarei, então a gente tá muito seguro de todo o processo. Inclusive de empresários também interessados em investir na cidade, né? Todo mundo, todo mundo, acho que todo mundo teve uma participação muito legal e a gente tá esperando aí que o Tribunal de Justiça nos próximos meses decida, a gente retome e dê pra cidade um novo plano diretor, um plano diretor mais moderno, um plano diretor que traga mais investimentos pra cidade. Pra quem tá nos ouvindo, que não tem muita percepção do que que é um plano diretor, não é um assunto trivial, o plano diretor, ele é a lei de o atendamento, ele vai dizer o que que pode ser construído, como pode ser construído na nossa cidade. Então, se a gente tem uma lei moderna, uma lei que faz com que traga mais investimentos, isso faz, gera todo um círculo vicioso positivo na nossa cidade. Agora, se a gente tem uma lei defasada, que é o caso, né? Uma lei de dois mil e três, isso inibe os investimentos na nossa cidade. Então, a gente precisa aprovar esse plano diretor, até pra trazer segurança jurídica pra grandes investimentos na nossa cidade. Ou seja, já são dezenove anos estravados já na cidade, né? Exato. 2003 pra 2022, vinte e seis, né? É vinte anos já, praticamente. Vinte anos, a gente tá tá aí na expectativa de um novo plano diretor, de um plano diretor que traga pra cidade uma modernidade, traga pra cidade mais justiça do nosso território. Então, o plano diretor, ele tem que ser bom pra todo mundo, ele tem que ser bom pro empresário, ele tem que ser bom pra pra população mais vulnerável e a gente tava num um caminho muito amplo disso, de muita discussão. Agora, a gente só tá aguardando a decisão do Tribunal de Justiça pra gente encerrar essa fase. E se essa fase, qual que seria a outra fase pra fechar? Fazendo a conferência das cidades, que é o último evento, a gente segue pra Câmara, envia pra Câmara e a Câmara vota o projeto de lei. Salso, também bom que pelo terceiro ano consecutivo, Jacarei foi avaliado, foi bem avaliado, se não, e apontada entre as cem melhores cidades do país para fazer negócio. Bela notícia isso, né? Ah, sim, a gente tem uma cidade fantástica. A gente tem uma cidade que tá bem posicionada, mão de obra qualificada, empresas grandes instaladas. Então, a gente tem todo um cenário muito importante pra investimentos. Então, a gente precisa agora fazer a nossa parte com o plano diretor, investimentos pra nossa cidade, pra transformar essa posição privilegiada em investimentos de fato pra nossa cidade. Secretário, você tinha, eh, vocês apresentaram, né? A Prefeitura de Jacarei apresentou recentemente projetos pra contenção de enchentes na cidade. Como é que tá essa questão também? Então, como eu disse, a drenagem é um problema crônico da nossa cidade, né? A gente tem muitos problemas de drenagem. Eh, o que acontece? Hoje a gente tem essa grande obra licitada, que é a do tanquinho, são cinquenta e cinco milhões. Tem outra grande obra licitada também, que é a do, a do Córrego Seco, que é pra atender Jardim Luísa, Jardim Marcondes, que são dezesseis milhões que também vão ser investidos no próximo ano e a gente tá finalizando três licitações, que é a da Diogo Fontes, do Jardim Paulistano e do Estelário Domus, também na região oeste, que são próximas ao tanquinho. Então, com essas três, três grandes obras, né? As duas que já estão licitadas e essas três que entram num pacote secundário, a gente vai dar um novo, eh, uma nova dinâmica pra drenagem urbana do município e conseguir diminuir os impactos ruins que a chuva faz no território de Jacareí, que vem há décadas e com as chuvas cada vez mais fortes, tem se alastrado mais os problemas de enchente. Secretário Celso, fica voltando agora pra convidar a população pra inauguração da terceira ponte, então, nesta quinta-feira. Isso, é com muita felicidade, Clemente, que a gente tá convidando quinta-feira, nove horas da manhã, a inauguração da ponte, ali vai ser na Avenida Malaquiaçad com Adhemar de Castelo Branco, a gente vai desserrar a placa da ponte, vamos desserrar a placa da Avenida, é uma obra histórica pra Jacareí, é a primeira de muitas que ainda vão ser inauguradas esse ano, então, é com muita felicidade mesmo e com muita satisfação pessoal, é, eu que sou jacariense, acompanho essa história da terceira ponte há décadas, é, ouço desde pequeno falar da terceira ponte e agora, de fato, a gente tá podendo inaugurar essa obra, então, é com muita alegria mesmo que eu convido todos os jacarienses a comparecerem na quinta-feira, às nove horas da manhã, na Avenida Malaquiaçad com Adhemar de Castelo Branco, pra gente inaugurar a Avenida Mário Covas e a ponte Mário Covas. Legal, hein? Hoje tá acompanhado aí pelo secretário de comunicação, Bruno Castro e também o Marcelo, jornalista, né? Isso. É bom, tá sempre bem assessorado, né, ô Celso? Uma equipe de peso aqui, assessorando a gente. Então, tá bom. Celso, sucesso a você, obrigado por sua visita aqui à rádio e estamos sendo as ordens, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, um bom dia e fica aí o convite a todos jacarienses, as pessoas que gostam de Jacareí, pra estar juntos nesse momento histórico pra nossa cidade.